Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um grande episódio da nossa temporada de podcast Conexões da Carreira Médica. Hoje a gente traz para você diversos assuntos sobre a carreira médica, suas especialidades, gestão, inovação, tecnologia, ensino, jornada do paciente, essa relação e tudo que permeia todo esse ambiente maravilhoso que a gente vive. E hoje eu estou aqui com duas convidadas maravilhosas. Eliana Martins, minha irmã, muito bom ter você aqui com a gente. Obrigada pelo convite. Muito bom ter vocês aqui. Doutora Isabela Dupim, Bela, maravilhoso ter você aqui com a gente novamente. Muito obrigado por aceitar o convite. Obrigada, obrigada. Eu que agradeço. Bom demais estar com vocês. Muito bom. Eliana também tem uma grande carreira, uma grande caminhada aí na área do ensino, na área da inovação. Queria que você contasse um pouquinho para a gente dessa sua caminhada. Bom, eu tenho que falar de idade, né? Não vou falar de idade, mas são mais de 25 anos na área de educação, sempre focando no cuidado do nosso aluno e, claro, em todas as suas vertentes. Comecei aí a minha carreira acadêmica na administração, focada em administração de grandes negócios, depois gestão de projetos, direito, todas as funções necessárias para poder exercer essa carreira linda que é a educação, né? E o ensino nos move sempre. Então, hoje aqui na Áfia, com um papel bem bacana, tocando a pós-graduação médica aqui de São Paulo. Legal. Eli, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por estar aqui com a gente. A Bela também, né? Atua também na parte da medição do trabalho, na Dermato. Conta um pouquinho para a gente, Bela. Isso aí. Eu fiquei um pouco nervosa quando ela falou que ia ter que falar a idade. Eu tô dermatologista. Como assim? Não tava sabendo disso? Eu não falei a idade. Não, eu já tô na área também há muito tempo, né? Há algum tempo, não tanto tempo como você, mas estamos já há algum tempo na área da atuação na assistencialista, né? Da medicina, dermatologia, medicina do trabalho. E estou aqui na Áfia também já agora há algum tempo. Toda essa área de docência na área de ensino médico, que é uma grande paixão. Perfeito. Você também é escritora, que me contaram, né? Eita, quando a gente entra na educação, a gente entra de cabeça, né? Só tem um livro, Skincare Sem Segredos, que é voltado para o público leigo. É educação direta do paciente, né? Em relação a essa parte de cuidados com a pele. Ah, isso é muito importante. Você falou o principal, assim, educação do paciente, né? Bom, eu acabei não me apresentando. Para quem não me conhece, sou o Guilherme Rodrigues, eu sou oftalmologista, especialista em cirurgia de catarata. E hoje eu tô aqui como editor de chefe de conteúdo na Áfia Educação Médica, tendo a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas e a gente ter grandes discussões, né? Bela, você falou, então, sobre a educação do paciente. É muito importante, né? A relação do médico com o paciente, a transferência contra transferência, a conscientização sobre o tratamento, né? Só que tudo começa e termina ali na cadeira do consultório com o nosso paciente, é o principal, né? Bela, compartilha comigo aqui alguma história que te marcou, a relação com algum paciente, algum caso que te marcou no dia a dia do teu consultório. Nossa, a gente tem diversas histórias, né? Agora eu já tenho 15 anos de atuação na área médica e a gente vai acumulando as histórias ao longo do tempo. Eu tenho uma história muito marcante na dermatologia que é relacionada à partida estética. Uma paciente que ela tem melasma, que é uma mancha na pele, e você pode pensar, é só uma mancha na pele. Pra ela, interferir diretamente na vida dela. Ela não sentia merecedora do amor do marido dela, que ela amava, porque ela tinha aquela mancha na pele. Ela é boleira, trabalha com bolo, faz bolo maravilhosamente bem, e ela tinha escutado de um médico que ela não poderia comer açúcar. E já tinha 10 anos que ela não comia açúcar e ela não comia o bolo que ela mesma fazia por causa da mancha da pele dela. Eu perguntei pra ela, e melhorou a mancha? Ela, não, mas não pode piorar, eu não posso comer o bolo. A família dela, senti ela triste, senti ela mal. E a gente conseguiu resgatar ela, eu falo isso, né? Porque a educação, explicando pra ela que sim, olha, a alimentação pode ter interferência, mas é muito mais do que isso. É importante que você seja feliz. No dia da nossa consulta, ela me ligou, mandou uma foto, né? Hoje é o WhatsApp, foto, não liga o WhatsApp. Ela mandou mensagem falando assim, eu comi um bolo. Ela, a família dela, tem uma filha e um filho, e o marido, e eles depois me agradeceram a família por essa mudança, dela ter sido resgatada, dela saber que ela poderia comer um bolo, dela poder viver, independente dela ter uma mancha ou não. Então a gente não trata a doença, né? A gente trata a pessoa. Exatamente. A doença se repete, o paciente não, né? Não, isso é muito maravilhoso, assim. A gente, quando, a nossa conversa com o paciente tem que ser muito delicada, ainda mais quando a gente fala de casos graves, né? E coisas que marcam a gente. Eu lembro, aquilo dá muita vontade de você falar o nome do paciente, porque a gente fica tão feliz com isso, né? Desse paciente saber que ele tá aqui sendo falado, porque marca tanto a gente, né? Mas tem um paciente meu que não posso falar o nome dele, mas até hoje, isso, eu tratei ele em 2017. Eu fiz cirurgia de catarata nos dois horas dele, quando eu tava na residência médica. E até hoje a gente conversa, tava trocando conversa com ele no WhatsApp ontem, né? Ele tem retinose pigmentar, né? A retinose pigmentar é uma doença que acomete a retina e vai causando diversas alterações que vão evoluindo com uma perda progressiva da visão até uma certa idade. E pode evoluir de formas muito, muito graves, né? E esse paciente, ele era jovem, quando a gente operou ele, ele tinha 49 anos. E ele tinha um tipo de catarata, que a gente chama de catarata subcapsular posterior. É um tipo de catarata que se localiza numa parte, numa porção do cristalino, que fica bem no centro do eixo visual. E é uma catarata que, mesmo nos estágios iniciais, já prejudica muito a qualidade e a acuidade visual do paciente, né? E a retinose pigmentar, ela tem uma característica que ela vai levando o paciente ao longo do tempo a evoluir com o campo de visão tubular, né? Então esse paciente tinha uma retinose pigmentar já muito avançada, ele tinha um campo visual já muito comprometido, e ele tinha uma catarata que ficava exatamente no centro do eixo visual dele, na única porção da visão onde ele ainda tinha um resto de sensibilidade ali na retina, né? E a gente conversou muito com ele, orientamos, falando, olha só, mesmo nos exames pré-operatórios a gente conseguia identificar o potencial de melhora da acuidade visual desse paciente, já era muito pouco, já era muito ruim esse exame dele, né? Já mostrava que não teria grande melhora. E a gente conversou muito com ele, falou, olha só, a gente vai operar, realmente tem uma catarata, mas vamos tirar ela daí pra gente ver. A gente operou os dois olhos do paciente, o paciente fez de 20 e 20 de visão nos dois olhos. Ou seja, a visão central dele tá totalmente preservada, né? A visão periférica é um campo de visão tubular, né? Mas o paciente com 20 e 20, com uma visão central, e antes ele tinha uma visão de conta dedos nos dois olhos. Então você muda a vida de uma pessoa de uma maneira que é inacreditável. Eu tô falando de um caso específico da oftalmologia, né? Mas a gente fala hoje em dia de milhares de, nossa, quantos casos que a gente vê acontecendo em todas as especialidades, né? Desde o diagnóstico simples do consultório até o diagnóstico mais grave, né? E tudo isso parte realmente no início lá, que é o que vai gerar confiança com o nosso paciente, é a educação do paciente, né? A gente fala hoje muito sobre o chair time, né? O tempo de cadeira ali, de você sentar e conversar e explicar pro seu paciente o quadro dele de forma leiga, de forma que ele entenda por que ele tá tratando o que ele tá tratando, por que ele tem que usar aquela medicação que eu passei pra ele, por que que às vezes são medicações em doses altas várias vezes ao longo do dia, né? Bela, então assim, você nesse seu livro Skincare Sem Segredos, né? Você falou que foi um livro realmente pro leigo, pro leigo entender, né? Então como que você acha que realmente essa, a melhora nessa comunicação, essa educação do paciente melhora a sua relação e adesão ao tratamento? É, educação do paciente é fundamental sempre, sempre, tá? Em tudo, todos os guidelines, na minha área, né? Nas duas áreas que eu atuo, totalmente. Se o paciente não entende aquilo que ele vai tratar, ele não vai tratar adequadamente. Eu falo, não adianta o médico entender, entender a gente já entendeu, senão a gente não teria prescrito aquele tratamento específico. Mas o paciente é ele que domina o seu tratamento. Ele é que tem que querer, ele é o ativo ali, ele tem que atuar de maneira ativa pra que ele tenha resposta. Senão a gente não vai ter eficácia do tratamento. E eu acredito muito na forma de comunicação direta para que o paciente entenda. A gente não pode falar técniques, né? A gente não pode falar mediqueza, é assim que fala? Não sei se é assim que fala. Mas a gente tem que falar a língua do próprio paciente. E a gente tem que desenvolver essa habilidade de falar. O Livre Skincare Sem Segredos foi direcionado totalmente pro público leigo. E tenho uma grande satisfação em falar que quando os colegas médicos pegam os dermatologistas e falam, nossa, eu adorei o livro porque me ensinou a forma que eu vou falar com o paciente. E é isso, o conhecimento técnico, o técnique está na nossa cabeça, na cabeça do profissional, do especialista. Mas quando a gente passa a comunicação, a gente tem que comunicar na língua do nosso paciente que ele é que vai fazer o tratamento. Isso é um ponto-chave na nossa atuação. Com certeza, sim. Hoje em dia a gente sai da faculdade sabendo especialistas em hard skills. A gente sai muito bem formado tecnicamente. Mas a gente não sai sabendo conversar com o paciente. A gente não sai sabendo, talvez, acolher. São educações que a gente chama das soft skills. Educação que às vezes vem de casa, o acolhimento, o cuidado, o tato, o carinho com o próximo e que a gente não consegue desenvolver tanto na faculdade. Você não tem algo específico sobre isso. E você, como diretora-geral de educação médica aqui na Unidade São Paulo, E a gente está falando da Áfia, que é um grupo de, só acho que até agora, em maio de 2024, a gente já teve mais de 20 mil atendimentos nos ambulatórios e desde 2019 mais de 2 milhões de pacientes atendidos no grupo Áfia como um todo. Então você tem essa visão holística do ensino, porque você aqui, a gente atende pacientes reais. Então a gente tem a visão do ensino, a visão da relação com o meu paciente. Você tem toda essa logística. Então o que você acha que são os maiores desafios que você enxerga hoje em dia nos médicos recém-formados? Quais as melhores, as principais qualidades que eles teriam que ter? Quais são as principais barreiras que você vê agora para a construção dessa relação médico-paciente? Na sua visão, enquanto gestora de ensino, enquanto gestora da jornada do paciente, que é muito importante, toda essa sua visão, quais para você são os principais desafios? São vários desafios. E eu destaco, pegando muito o link da fala da Bela, é a comunicação. E entendo que hoje o médico, ele precisa estabelecer uma relação de confiança. Já é mais um desafio. E como estabelecer essa confiança? É quando receber o paciente no seu consultório, olhar para o paciente, fazer uma escutativa, deixar que aquele paciente se expresse, entender um pouco da história de vida dele. E, a partir daí, gerar uma comunicação. E como vai gerar essa comunicação? Eu escuto, eu faço uma escutativa, eu entendo a linguagem, como que aquele paciente se expressa, para, a partir daí, eu nivelar a minha comunicação. Como que eu vou conversar com ele para que ele me entenda? Porque se eu não gero a empatia, que é mais um desafio, eu não consigo estabelecer essa relação de confiança, e esse paciente não vai seguir essa receita, essa prescrição médica. E aí, se ele não faz, eu entendo que aquele dia, aquele atendimento não foi com o sucesso daquele médico para com aquele paciente. São vários desafios. Mas também vejo que o paciente tem uma grande missão nesse atendimento. Ele tem um contexto muito forte de participação, não é, Bela? A Bela, quando está aqui na faculdade, atendendo os nossos pacientes, ela ensina como que o nosso aluno tem que, precisa se direcionar. Faz parte da curva de aprendizado do aluno dentro aqui da AFIA, como atender, o acolhimento. É como se fosse uma disciplina dele, não só o tema que ele vai aprender naquele momento de imersão de estudo. E o paciente, ele acaba se moldando, porque ele chega dentro da AFIA para ser atendido no ambulatório, ou no consultório particular do médico, e ele também se esforça para fazer que a sua mensagem seja clara. O desafio, Guilherme, está nas duas pontas. É assim que eu concluo. Mas o grande líder da comunicação é o médico. O médico do mundo novo, aquele médico que não se coloca numa posição superior ao paciente. Ele coloca no mesmo nível, ele se coloca, eu estou aqui para te apoiar. E isso gera empatia. Eu entendo que são vários desafios, e quando a gente traz o aluno para esse universo de aprendizado, a gente também traz o paciente. A gente ensina o paciente a como se colocar dentro da demanda dele para aquela especialidade que ele está consultando. E outra coisa, brilhante, brilhante isso. Resumindo isso tudo, o paciente quer ser ouvido, né? Sim. Ele está aqui para ser ouvido. Às vezes, é por trás do paciente, né? Bela falou, a gente estava conversando antes de entrar aqui, né? Eu não trato a hipertensão. Eu trato a hipertensão do Sr. José. Eu trato a hipertensão da Dona Maria, né? Cada paciente é um paciente, ele está aqui para ser ouvido, ele quer ser acolhido, né? Aqui, diferentemente de outras unidades de ensino, né? Assim, a extra, né? A grupo Áfia. A gente são quatro, cinco alunos ali ouvindo o paciente, perguntando para ele. Então, a nossa principal função, independente de onde a gente esteja, assim, como médico, é acolher o paciente, fazer com que ele seja ouvido, né? Quando a gente traz o papel da inteligência artificial, das tecnologias, tudo para isso, muita gente sente medo, acha que vai afastar a gente do paciente, né? Na verdade, a gente tem tecnologia para usar de qualquer forma. A gente tem que usar a favor do nosso paciente, né? E eu acho que, na verdade, esse papel da tecnologia pode ser muito mais para aproximar a gente do paciente. A gente falou em alguns outros episódios sobre, por exemplo, o prontuário que vai detectar automaticamente com o microfone o que eu estou conversando com o meu paciente e vai deixar toda a minha consulta escrita, todo o prontuário pronto, receita pronta, pedido de exame, tudo isso, enquanto eu estou conversando com o meu paciente, olhando no olho dele e ouvindo a queixa dele. Ao invés de ouvir para ele e parar de digitar no computador. E ouvi-lo e parar de digitar. E ouvi-lo e digitar. E o paciente está falando comigo e eu estou olhando para a tela e digitando porque eu tenho que preencher dado, eu tenho que preencher o prontuário, eu tenho que fazer laudo para justificar a solicitação de exame, né? Então, acho que a gente usar isso para nos aproximar do paciente, eu acho que é maravilhoso, né? A comunicação, você saber ouvir, saber lidar. A jornada do paciente. Perfeito. Quando a gente desenha a jornada do paciente, e eu falo muito para os meus alunos médicos, que eles precisam entender que não é só vir aprender como tratar dada doença. Ele também tem que desenvolver o perfil de gestor. Ele tem que ter uma comunicação muito alinhada com o consultório, com o time que está ali apoiando ele. Porque ele tem a missão, a atividade de fim dele é atender o paciente. Mas tem um background enorme para que isso aconteça, né? Eu falo da peça, do espetáculo. O ator está ali, a atriz está ali, eles estão fazendo literalmente seu espetáculo. Mas os bastidores é o que faz acontecer. Você precisa treinar a sua equipe, sua equipe precisa saber fazer a triagem do paciente. Então, quando a gente está dentro do nosso negócio aqui, dentro da pós-graduação, eu tenho uma equipe, eu e todos os outros diretores de todas as unidades em território nacional, tem lá uma equipe que faz a triagem do paciente. Como que é aquele paciente que precisa chegar na ponta para ser atendido pelo médico, aluno ou validado ali pelo seu preceptor, a jornada dele para ele chegar até lá é imensa. E se você não tem uma equipe treinada, se o médico não tem esse suporte dentro do consultório dele, ele não vai conseguir estabelecer uma relação médico-paciente com sucesso. Com certeza. E às vezes você até quebra uma relação médico-paciente excelente que tinha, se em algum momento durante esse meio do caminho teve algum percalço, alguma coisa que aconteceu que gerou ruídos. E o mundo novo, para concluir essa fala, é hoje eu faço assim, hoje você faz assim, mas você sempre vai poder fazer melhor. O médico faz melhor porque ele precisa estudar a vida inteira. E a gestão faz melhor, por quê? Porque ela sempre vai ter que mudar o jeito de fazer. Ela sempre vai buscar o processo de melhoria contínua. E o médico, isso é maravilhoso, é maravilhoso estar aqui podendo falar sobre isso, é sensacional. O médico é médico de gente, então ele tem que estudar gente, ele tem que estudar gente. Então, gente é todo mundo. Essa questão da equipe é fundamental. E essa questão do acolhimento, ele vem em todas as vezes, desde a marcação do paciente. Isso a gente não está falando de marketing, a gente não está falando de, como eu vou conseguir mais pacientes. A gente está falando que, como o seu paciente vai ser bem cuidado e vai responder ao tratamento. Porque é fundamental que a gente quer, a nossa grande satisfação como médico é melhorar a vida dele, é resolver o que a gente puder resolver, acalmar, acalentar, trazer conforto, né? E se ele não é bem cuidado em todos os pontos, independente de você atender particular, plano de saúde, assistencial, ou público, não importa. Esse cuidado, esse carinho, essa atenção tem que ter. E esse cuidado, e o médico que você falou, que a gente fala muito, o médico gestor, eu falo, o médico, ele é o cartão do barco. Ele é o que ali que está tocando o negócio. Então, ele tem que ter essas habilidades de comunicação de todas as formas, para que ele tenha sucesso. E o sucesso é a melhora do paciente. Mas depende dessa parte de trás toda. E tem algo assim que está muito em voga agora, que a gente fala dentro de gestão, em qualquer área, que é a experiência do cliente. É a experiência, no caso do que a gente fala aqui, do paciente. A experiência do paciente, ela não começa simplesmente no momento que ela agendou a consulta, o paciente foi assistido, e ele teve o diagnóstico e o tratamento. Essa experiência, ela continua na pós-consulta. Então, é interessante entrar em contato com o paciente. E aí, como foi a sua primeira semana de medicação? Como você está se sentindo? Exatamente. Ele se sente ouvido, cuidado. Olha, eu sei que você precisa voltar. Você está para voltar? Aquela receita que eu te dei, aquele receituário, tem um tempo lá para você prescrever, utilizar aquela medicação, você precisa de outra receita? Vai acabar o teu medicamento. Eu acompanho. Quando a gente fala da jornada do paciente, ela não está linkada somente no consultório. Está na experiência pós-consulta. No pós, no pré, em tudo isso. Em tudo. Quando ele vai procurar você, quando ele manda uma mensagem para o call center. E a gente faz isso aqui. Se você fez um procedimento, a gente quer acompanhar a tua jornada após o procedimento, independente de qual seja. Você vê o paciente como um todo. A gente lá na nossa clínica, a gente tem, no nosso prontuário eletrônico, a gente tem a parte de indicação de cirúrgica, de indicação de exame, tudo isso. Então, quando eu indico uma cirurgia, quando eu indico o exame, eu consigo depois rastrear, aquele paciente que eu indiquei, esse paciente não voltou. Isso gera dados para mim. Falaram, olha, Guilherme, esse paciente que você colocou aqui no sistema, o retorno para ele em três meses, ele não voltou. Então, automaticamente, já dispara uma mensagem para o call center para entrar em contato com esse paciente para perguntar, seu José, olha só, o senhor estava tratando glaucoma. Era para o senhor voltar para conferir a pressão do olho e realizar novos exames. Vamos agendar a sua consulta? Então, você resgatar esse paciente. Um grande trunfo que a gente tem aqui é que a gente tem inúmeras especialidades funcionando nos nossos ambulatórios e a gente consegue ter essa visão completa do paciente. Isso é muito importante, porque muitas vezes, quando o paciente vem para a gente com uma queixa específica de dor no peito, tudo bem, a gente vai direcionar ele, ele está com dor no peito quando vai subir escada e sente falta de ar. A gente caminha ele para o ambulatório de cardiologia, mas a gente vai vê-lo como um todo. Se no ambulatório de cardi, o cardi quiser um parecer da endócrino, ele vai pedir um parecer da endócrino. A endócrino descobriu que esse paciente é diabético, começou a tratar com insulina, aí eles vão pedir um parecer da oftalmologia. Esse paciente vai lá para o ambulatório da oftalmologia, vai fazer uma fundoscopia, vai rastrear. Então, assim, a gente tem que ter essa visão holística, né? Ou seja, você tratar o paciente como um todo, né, Bela? Então, o que você vê? Aqui na África, a gente fala muito da visão holística. É muito legal ver isso na prática. Eu estou aqui gravando esse videocast, vocês estão aí vendo de onde vocês estiverem, mas eu estava no ambulatório hoje de manhã, né, ensinando os alunos e provavelmente sairei daqui e irei lá para o ambulatório. E eu vejo isso na prática. A gente fala, olha, essa paciente aqui, a gente encaminhou ela para o endócrino. Ela foi no endócrino? Aí eu falo, não, não, porque o paciente muitas vezes ele tem aquele viés, ele não sabe informar muito bem. Não, vamos baixar o prontuário dela ali. E aí a gente baixa o prontuário e vê. E ela fala, eu fiz, eu passei também no cardiologista. Tem os exames? Ah, eu não trouxe. Então a gente resgata o exame dela ali. E a gente consegue fazer isso na prática. Essa visão geral do paciente como um todo. Embora ele que tenha o poder sobre o seu próprio tratamento, a gente é o mecanismo de auxiliar ele nisso. E a gente consegue abordar todas as partes de forma holística. Essa é... Não tem jeito a gente não falar da nossa vida, né? A gente estava junto também, semana passada, num treinamento, né? Num curso específico sobre inteligência artificial e a gente estava falando sobre isso. O que que é o médico do futuro? Que na verdade é o médico de hoje. O médico que olha pro paciente. E isso a gente tem muita satisfação de ver isso aqui nos nossos ambulatórios, né? Aqui da África. E a gente conseguir olhar pro paciente. Isso serve, gente, não só numa instituição de educação. Isso serve pra nossa prática clínica. É a nossa prática do dia a dia. É isso que a gente faz, né? É a tecnologia que vai aproximar. A tecnologia a gente está usando pra humanizar mais o atendimento desse paciente. Isso mesmo. É maravilhoso isso. Não, é assim... Quando a gente fala do nosso prontuário integrado que a gente tem aqui também, né? Eu sei exatamente cada caminho e cada passo que esse paciente percorreu dentro da minha clínica. Cada tratamento que ele fez, cada indicação que ele fez. E quando ele chega lá no ambulatório da Dermato, você sabe de todos os passos dele, né? Mas a gente sabe que nem tudo são flores, né? A gente ama, né? O nosso propósito é acolher e cuidar do paciente. Mas a gente tem situações difíceis, né? A gente tem casos do dia a dia ou pacientes difíceis de difícil adesão ao tratamento ou um diagnóstico difícil de ser dado, né? Como é que você lida, Bela, com pacientes no dia a dia de comunicar um caso difícil ou um paciente que tem uma difícil adesão? Como é que você encontra essas situações aí pelo meio do caminho? Eu tenho um jargão, acho que fala, não sei, da medicina do trabalho que eu falo assim. Eu nunca falei que ia ser fácil, mas eu disse que ia valer a pena. Isso é da medicina, né? Nem sempre é fácil. A gente tem situações muito desafiadoras, muito desafiadoras. E lidar com a frustração de não ter conseguido exercer o nosso papel, às vezes a gente perder um paciente por algum ruído, como você falou ali, né? É um crescimento interno. Na verdade, é um amadurecimento. Não tem como eu dizer de forma diferente. A gente tem que estar sempre procurando trabalhar isso com a gente, tentar sempre rever o que aconteceu para não cometermos mais erros, né? Ou deixarmos passar alguma coisa e cuidar da nossa saúde mental. Isso é muito importante na medicina. A gente conversa muito aqui. Quem está vendo a gente, às vezes, não sabe da nossa relação, mas a gente tem essas trocas muito grandes aqui na Áfria. E a gente conversa muito disso. Como que a gente vai cuidar também desses médicos? Como que a gente vai cuidar da gente como médico? Para a gente estar bem, para a gente conseguir lidar por essas situações. A gente lida o médico diretamente com a decisão. A gente entuba ou não entuba? Você para de investir numa criança que teve uma parada? Quando? Não tem essa resposta, né? Às vezes, quem está estudando a gente não é médico, mas não tem. É possível ser dado. É, você vai investir 20 minutos, você vai... Não! Você decide aquilo ali. Então, você tem que dar bem para também cuidar do outro e tem que ter essa tomada de decisão. Eu tenho uma história aqui. Eu vou contar uma história pessoal, mas o meu pai é médico e ele sempre passou muito isso para a gente, do poder de decisão. e ele fala, tem hora que você faz, você faz, você vai decidir, você vai entubar, você não vai entubar, você faz. E isso tudo vem da bagagem que a gente tem antes, né? A gente vai estar preparado para aquela situação se a gente foi adquirindo. Por isso que o que ele falou é a verdade. Por isso que a gente está sempre se preparando, sempre se preparando, para que a gente, no momento de decisão, tome a decisão médica ali de atuar, de investir mais, de não investir e cuidar da nossa saúde mental. Porque não são só flores mesmo. A gente... Muitas vezes a gente para, respira e tem que valer a pena, né? E dá valendo, não tá, Agui? Ah, não. Sempre, sempre, assim. Sempre vai valer a pena. Mas é difícil, né? É difícil. Você dá para o paciente um diagnóstico de cegueira. Você dá para o paciente um diagnóstico de um câncer de difícil tratamento. É difícil. E como você saber se separar disso? É difícil. E tem uma questão médica que eu gosto muito, mas que é muito desafiadora até em relação a essa questão de habilidades, que você não sabe o que o paciente vai vir, né? Eu posso atender tanto um paciente de melasma que veio por causa de melasma, mas ela tinha aquela situação toda por trás, né? Que eu contei, que ela nem... O bolo que ela fazia, ela não comia. Pensa isso. Ela gosta de bolo, né? Isso é uma coisa... Mas é um diagnóstico de um melanoma, um diagnóstico mais grave, algo que não está esperando. Então, a gente lida com essas coisas. A gente tem realmente que se preparar e dessa incerteza do que o paciente... O que o paciente vai trazer para a gente, né? O que vai ser. Por isso, é isso que você falou da comunicação. Primeiro, a gente sabe quem é o João. Depois, a gente sabe o que o João tem. Mas primeiro é o João. porque senão, a gente não consegue cuidar do João. A gente cuida do melanoma. E até porque só sabendo quem ele é, eu vou saber como que eu posso levar para ele, né? É diferente eu tratar um paciente que é um engenheiro super técnico e racional, que eu vou conseguir explicar para ele de maneira super técnica, racional, ele vai entender. Mas é diferente de eu pegar um outro paciente que é de área de humanas, que eu vou ter que explicar de um jeito para ele, entender direcionado para ele e outra coisa, não só sobre a formação acadêmica do paciente, mas sobre o apelo emocional desse paciente. Se eu vejo que é um paciente que é um perfil super ansioso, como que eu vou lidar com esse paciente? Se eu vejo que é um paciente que já é muito objetivo, muito racional, já é outra forma de lidar. Então, esse apelo, essa nossa sensibilidade, isso é muito difícil de diferenciar, né? E a gente deixar o caso do consultório no consultório é complicado, né? Eu tenho colegas próximos, minha mãe é psiquiatra, né? Converso muito com ela, e eu vejo os casos que ela trata, assim, casos de psiquiatria de consultório, você tem casos que são casos gravíssimos, né? De depressões, enfim, e outros assuntos muito delicados. E eu só penso, assim, é impossível para mim voltar para casa e se eu tivesse que lidar com isso, deixar isso no consultório. Desligar a chave. Desligar a chave, chegar em casa e virar a dona Jovina que vai ficar em casa com a família e vai trabalhar. Então, assim, eu acho que a gente conseguir separar de uma forma saudável e não perder a empatia pelo paciente, né? Aquilo que a gente estava falando, né? Como que eu dou diagnóstico desse paciente que já dei vários outros diagnósticos parecidos para outros pacientes, mas que para mim é, por mais que a gente seja empático com o paciente, por mais que a gente esteja ali acolhendo ele, para ele receber o diagnóstico de uma doença rara, para a gente é o 0,003% da população. Pô, para esse paciente é o 100%, né? Cara, a gente não sabe como isso reverbera dentro de cada um. E aí que mora realmente o nosso cuidado de acolhê-lo, de mostrar para ele que, olha, não é esse bicho de sete cabeças, nossas opções de tratamento são assim, 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 e o equilíbrio difícil entre você não dar falsas esperanças, mas deixar ele consciente do quadro que ele tem e fazer com que ele permaneça do teu lado e mostrar que, olha, você vai passar por isso, mas eu como médico, como doutor Guilherme e como pessoa Guilherme, eu estou aqui segurando a tua mão, a gente vai passar por isso junto. É delicado, né? A gente está falando para colegas médicos, né, que estão escutando a gente e para também pessoas que não são dentro da medicina, mas eu acho que eles vão entender o que eu estou dizendo. O médico, ele precisa também se autoconhecer e saber dos seus próprios limites, porque senão ele vai ficar travando isso dele ser mais forte do que ele consegue ser, isso é individual. Eu também não conseguiria ser psiquiatra, então eu não vou ser psiquiatra, porque senão, se a gente não, a nossa vida pessoal e profissional, elas na verdade elas são entrelaçadas, né? É difícil de separar. Não é? E aí cada um consegue lidar com uma coisa, eu consigo lidar com a Maria que tem o melasma e que se sentia naquela situação vulnerável por isso, eu consigo lidar com o melanoma, pode-se ver que vem uma situação que eu não vou conseguir lidar ali dentro, mas ali dentro daquilo eu sei como lidar. se eu estou sempre sobre zona de risco, então se eu fosse psiquiatra, eu provavelmente eu também não conseguiria lidar, então é melhor que eu não seja psiquiatra, é melhor que eu seja mas às vezes nós médicos, muito pela nossa formação de nossa, aguenta, 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 a gente vai ficando casca grossa, né? A gente acha que tem que aguentar tudo e tem uma coisa que o outro colega vai aguentar e que a gente não e tem coisa que a gente vai aguentar e o outro não. Então se respeitar também como pessoa porque somos pessoas e também precisamos de cuidado. Sem dúvida, a gente no nosso último podcast, no podcast não, numa live que a gente fez, né Bela? E eu converso muito com a Elina que nossa vida fora, a gente tem uma vida fora, né? Eu acho que é uma coisa que a gente deve desconstruir, tá? Opinião pessoal, mas eu acho que estamos aqui discutindo entre amigos, é a imagem daquele médico com 80 anos de idade, formado, dando plantão no PS, tutorando trocentos residentes e a gente achar que é normal o médico 80 anos de idade, o super ultra catedrático que tá lá, não desmerecendo o conhecimento, não tô falando sobre isso, tá? Mas eu tô falando do cara já lá na fase de final de carreira, ainda tá trabalhando e virando em plantão e virando e virando e virando e trabalhando que nem um louco, não se preocupando em cuidar de si mesmo pra poder cuidar do próximo, né? Então a gente vê muito, por exemplo, hoje colegas recém-formados, né? Que às vezes eu acho que podem ir perder um pouco do foco pela medicina com foco entre... Perdeu o foco pela medicina e pelo paciente, né? Através de começar a calcular quantos plantões eu preciso dar pra comprar tal carro, pra comprar tal roupa, né? Então eu acho que assim, a gente tem que desconstruir realmente essa imagem de que você só trabalha, 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 plantão em plantão e paciente, consultório e daqui a pouco você tá com 55 anos de idade, passou a sua família, seus filhos cresceram e você tá elaborando milhares de histórias maravilhosas de pacientes de consultório, mas a tua família tá lá. Quando na verdade é um equilíbrio, né? Da nossa vida pessoal com a carreira médica que isso é extremamente importante, né? Bela, então assim, a gente quando fala do... desse suporte do paciente, né? Por exemplo, no diagnóstico do melanoma, como é que você costuma assim, por exemplo, você vai dar um diagnóstico grave pra um paciente, né? Ou usando esse exemplo do melanoma, você acha importante, por exemplo, a participação da família, o suporte familiar desse paciente, como é que é a sua abordagem emocional desse paciente nesse sentido? É tão delicado isso, né? Porque são pessoas diferentes. E aí, quando a gente... Eu falo o livro, o papel, né? O paper, ela aceita tudo. Mas o cara a cara, o tete a tete é diferente porque a gente fala, olha, eu quero dar um diagnóstico de um melanoma, eu quero que esteja com a família, traga alguém da sua confiança, né? Mas eu... Como assim? Se eu falar com um paciente, por exemplo, que vai lá e que eu vou... Tirei uma... Tirei uma lesão da pele dele, né? Tirei uma lesão da pele dele e eu falo assim, olha, a próxima consulta, você traga alguém da sua confiança? Eu falo, como assim? Nunca teve que levar alguém da minha confiança e agora eu tenho que levar, né? Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu, né? Então, o que que deu nisso, né? Então, a gente lida com a vida prática, né? A gente... Nós sabemos que em todas as doenças, se você tiver um suporte emocional, e aí a gente fala suporte familiar, mas é um suporte emocional, pode ser um amigo, pode ser um companheiro, uma companheira, pode ser um filho, uma mãe, mas se você tiver um suporte emocional, você vai passar melhor para ela a doença. E no consultório, na nossa vida prática, a gente vai ter que tentar rastrear isso e ver aquele momento sem perder o time do diagnóstico correto. Então, o que que eu faço na prática? A gente sente o paciente. Se você sente que você vai ter ali uma possibilidade, olha, eu tirei essa lesão e eu sei que tem uma grande chance de vir, de ser um melanoma, eu já converso com o paciente antes, olha, a gente tem diversas possibilidades em relação à lesão, a próxima vez que você vier, é interessante você traga um familiar, isso antes eu já ter o resultado da biópsia, né? Traz um familiar para que a gente discuta com eles também a possibilidade de tratamento, então você já vai tentando conduzir isso antes. Mas tem que tomar muito cuidado com fórmulas prontas de livro, olha, você sempre peça para um familiar ir, às vezes isso pode ser bem delicado, às vezes ele não tem um familiar para ir, às vezes ele está passando uma situação de conflito e esse familiar vai ser pior que ele esteja ali naquela situação e vai expor algo. do dia a dia dele. A grande questão é, sinta, sinta, sinta seu paciente, escute seu paciente realmente, não finja que está escutando, escute o seu paciente realmente. Ele falou sobre isso aqui, a gente treina isso muito com os nossos alunos e fala com eles, respira, o aluno ele quer muito conhecimento técnico, né? Isso é normal da nossa formação, né? Essa é uma habilidade que a gente busca nos cursos. Mas, além do técnico, o técnico você vai saber. E mais do que isso, o técnico você pesquisa, né? Hoje a gente tem a inteligência artificial, você pesquisa e você acessa fácil. Agora, essas habilidades humanas é o que é mais difícil de desenvolver, né? Exatamente. E voltamos no tema da comunicação como desafio para qualquer sucesso entre relação médico-paciente-paciente-médico, né? Tudo que a gente fala aqui, a gente fala, fala, fala e sempre vai cair no ponto central que eu entendo que é o maior desafio, que é a comunicação. A comunicação, ela gera empatia, ela gera confiança, ela gera reciprocidade, né? O principal para o paciente ouvir você no consultório é você estabelecer uma relação de confiança. Então, ele enxergar no seu atendimento um valor técnico, um valor de acolhimento, né? E ele confiar em você, enxergar você como um médico dele mesmo, né? É muito engraçado. Quando a gente vai no médico, a gente fala assim, ah, não, eu fui no oftalmologista. A gente fala assim, não, o meu oftalmologista, o meu endócrino, assim, o médico é particular do paciente, né? Então, isso é muito importante, né? Isso, assim, e falando nesse acolhimento, ainda mais para vocês, mulheres, especificamente você ali, e você, Bela, que vocês têm um milhão de funções, né? Além da função, da carreira profissional de vocês. Hoje de manhã, eu brinquei com a Elie, né? É verdade. Que eu cheguei aqui cedo, cedo, ela não tinha chegado. Aí eu mandei a foto, né? Olha quem sou eu para mandar uma foto para a minha chefe, né? Falei, Elie, pô, achei, olha, cheguei aqui, você não está aqui ainda? Estava em casa cuidando da filha que estava fazendo bronco espasmo. E agora está aqui plena, com a filha maravilhosamente bem cuidada, fora de crise, né? Então, assim, a gente fala muito disso, realmente, de vocês terem milhões de habilidades e conseguir equilibrar tudo isso, né? Elie, hoje aqui dentro da AFE, a gente tem um programa MMA, que são as mulheres na mentoria, e você está à frente desse programa, né? Sou uma das mentoras. Conta um pouquinho para a gente desse programa, como que ele funciona, e como você acha que essa empatia e essa liderança desenvolvida no programa, como que você traz isso aqui para o corporativo? É um programa incrível. A AFE, a gente tem uma visão, assim, 360 de mundo, e gente é o melhor da gente, um dos nossos valores, que é extremamente forte, temos a diversidade, e quando a gente fala em liderança, né? Ter um público feminino liderando, e isso é uma das nossas metas, O programa MMA, ele é um programa para mulheres, mentoras e mentoradas, com o objetivo de desenvolvimento para a liderança, desenvolvimento para essas carreiras diversas dentro da AFE, e como nós, mulheres, inseridas no contexto da nossa sociedade, como que a gente se coloca e consegue se posicionar em cada espaço, né? A gente pode estar onde a gente quiser estar, fazer o que a gente quiser fazer, e como a gente pode ser reconhecida por isso. É um programa que me ensina muito, é uma honra ter sido convidada como mentora, minha mentorada incrível, a gente troca muito, e eu costumo falar que o mentor e o mentorado, eles estão no mesmo nível. Tem pessoas que falam, não, ela é minha mentora. Nossa, a minha mentorada me ensina muito mais do que eu vou ensinar para ela, e eu falo isso a cada sessão. Na prática, isso a gente traz para o nosso consultório, por exemplo, ou para a sala de aula. E no consultório, falando aqui desse tema tão lindo que é essa relação médico-paciente, o que nós, mulheres, com essa visão de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, o que a gente consegue entregar? A gente consegue ter uma visão do que o meu paciente precisa ter de mais conforto, o que eu preciso colocar no consultório para o meu aluno médico focar ali no seu aprendizado, e o preceptor em lecionar. Toda semana, eu faço um encontro com os novos alunos, e eu falo que eu tenho uma frase muito forte de vida, eu sou docente há mais de 20 anos, estou na área de educação há mais de 25 anos, e eu digo que o docente, ele tem a missão de entrar em sala de aula para lecionar, e o aluno para aprender. Quando eu e meu time conseguem fazer com que esse movimento aconteça, é porque a gente entregou a nossa missão daquele dia, daquele final de semana, daquele ano, daquele projeto. E isso, na prática, dentro do programa de mulheres, dentro do programa de mentoria, contribui demais, porque a gente consegue entender todos esses tempos e movimentos. O cuidado do paciente, eu falo muito de care, o que eu tenho que fazer como mulher, qual é a minha visão de mulher para com o paciente de cuidado, como é a minha visão se eu fosse médica, o que eu gostaria que o meu paciente tivesse de acolhimento, a gente faz um atendimento lindo na psiquiatria infantil, na neuropediatria, na pediatria, e o que eu tenho que fazer para aquela mãe que chega aqui com um nível de estresse altíssimo, ter um momento de calma, porque ela está muito ansiosa, ela precisa aproveitar cada momento daquela consulta, porque o filho dela tem uma demanda que ela precisa de ajuda, ela não pode esquecer de nada para falar no consultório, mas, ao mesmo tempo, o filho dela está lá, correndo para um lado, para o outro, se pendurando, porque ele é uma criança muito hiperativa. Então, a gente, dentro do programa de mulheres, a gente acaba entendendo que contribui muito na ponta, seja na graduação, seja na pós-graduação, seja na gestão de equipe, então, a liderança feminina, ela tem uma presença muito importante, a Áfia reconhece isso de uma forma muito legal. Não, sem sombra de dúvidas, é uma habilidade inata, né, que vocês, na verdade, trazem para cá e muito brilhantemente coloca isso e traz para o nosso dia a dia, né. E, Bela, para você, no dia a dia, no consultório, assim, quando você teve que lidar com algum caso difícil, algum desafio, como é que você acha que entrou esse papel mais de mãe, equilibrista entre um milhão de funções para conseguir frear ali, parar e colocar a situação e controlar ou algum caso difícil? Não, muda muito. Quem é mãe vai entender. A gente fica muito mais empático e a gente consegue muito mais saber das dificuldades, principalmente quando a gente lida com outra mãe. o olhar que muda na mulher depois disso que ela é mãe de cuidado, a gente transfere para o nosso paciente e aí a gente passa a ter esse... Isso eu fico até assim porque... Ou você é ou não é, né? Às vezes tem homens escutando a gente e falam pô, mas eu não vou ser mãe, mas você vai ser pai, você vai ter essa empatia também. Mas quando a gente tem o cuidado de olhar com o olhar de cuidado que a mãe tem, né? E que o pai também tem e que a gente pode desenvolver quem não é pai, quem não é mãe, é diferencial porque o paciente ele tá aberto ali, ele tá querendo aquilo, ele tá querendo carinho, ele quer atenção, ele quer ser ouvido. Você só vai conseguir ajudar ele se você efetivamente ouvir. Então, essas habilidades de amor, que na verdade é de amor, que é de cuidado, são importantes pra todos os médicos. Se você não tem isso natos, desenvolva. Se você é médico ou qualquer profissional da área de saúde, na verdade eu diria qualquer profissional porque a gente sempre lida com gente, né? Desenvolva isso porque é uma habilidade que vai te fazer ficar melhor em tudo, até na sua vida pessoal. Ah, é assim. E na verdade, sim, tudo isso leva à construção de uma relação médico-paciente extremamente positiva, né? Onde, novamente, voltando assim, o paciente confia na gente, né? Imagina, poxa, um paciente que tá fazendo um tratamento quimioterápico, né? E a gente sabe que a quimioterapia tem inúmeros e diversos efeitos colaterais que são muito ruins pro paciente. Hoje, com novos fármacos, isso são reduzidos, mas ainda assim é um tratamento pesado pro paciente, né? Então, o papel importante que tem na construção dessa relação médico-paciente, como isso é positivo, né? Na aderência do meu paciente no tratamento, em ele confiar que ele não tá desassistido, né? Em que ele tá sendo acolhido e que todos os passos da jornada dele, né? Jornada começa com ele procurando lá no Google, estou com dor de cabeça, qual médico procurar, né? Até o pós-tratamento que aí ele falou que é como a gente conduz aqui, né? Então, acho que assim, essa construção reforça muito positivamente, a construção dessa relação reforça muito positivamente a permanência do paciente ao nosso lado, né? E o ato de saber ouvir, saber acolher o meu paciente e tratar cada um como um paciente separado, né? Não é uma doença, é o doente, né? E de novo, falei no último episódio sobre ele, no nosso curso de inteligência artificial, o Eduardo Lapa falou isso, né? Ele disse, a doença se repete, o paciente não, né? Então, acho que é aí que mora todo o início, o meio e o final da nossa jornada, né? E aí, a gente utiliza de diversas ferramentas para construir, né? A melhor relação, né? Inteligência artificial, diagnósticos precoces, melhores esfeitos clínicos e tudo isso, né? Mas também, novamente, é muito importante a gente manter o equilíbrio nosso, né? Entre a nossa vida pessoal e a nossa vida profissional, né? Para não abrir mão disso tudo, né? Eli, hoje em dia, né? Quando eu chego aqui, às vezes eu chego, ela está aqui, e quando eu saio, ela está aqui ainda, né? Isso nessa tocada aqui de segunda, de domingo a segunda, né, Eli? Como que você faz o teu dia a dia para você equilibrar essa demanda pessoal, profissional, dos babies em casa, que já não são tal babies, né? Já estão gigantes. É muito interessante, né? Quando a gente se coloca, eu coloco na minha vida a seguinte definição. Para eu ser boa para alguém, primeiro eu tenho que ser boa para mim. É aquela metáfora do avião, né? Coloca a primeira máscara em você e depois você vai poder ajudar quem está ao seu lado. Perfeita metáfora. Né? Então, eu tenho aí, eu tenho uma jornada intensa de trabalho, mas administro razoavelmente bem. Eu não posso falar que eu sou perfeita, porque ninguém é, né? E tenho que ser transparente aqui para todo mundo que está me ouvindo, até porque muitos me conhecem e aí vão falar, poxa, ela não disse bem o que ela faz. Mas existem coisas que eu não abro mão da minha atividade física duas vezes por semana, com a minha personal, porque eu preciso de uma pessoa que me apoie, da minha psicóloga que também é minha coach, fazendo minha sessão uma vez por semana, o meu inglês, que é algo que eu gosto muito, então é o momento que eu falo sobre assuntos diversos com o meu professor. E aquela coisa que eu mais gosto de fazer, Gui, aos domingos, tomar o meu vinho, cozinhar, então... E negociável. Innegociável. Quem me acompanha nas redes sociais vê que eu gosto muito da gastronomia, eu cozinho mesmo, é uma forma de eu estar próxima do meu marido e a gente toma uma taça de vinho e vamos cozinhando junto e as crianças estão interagindo conosco. Domingo passado eu fiz pão, as crianças amassaram comigo lá a massa e são esses momentos. Eu acho que a família é a base de tudo, mas primeiro a gente tem que ter esse equilíbrio, o burnout está em alta e não é só para médico, eu acho que é um tema assim, em voga também, também está em alta para todos nós e a gente tem um problema da negação. A gente acha que vai acontecer com o mundo todo, menos conosco, o nosso telhado não é de vidro e na verdade ele também é de vidro, pode acontecer com qualquer um. Então é isso, eu divido essa minha rotina e consigo levar tudo, hoje mesmo o Laurinho fez bronco espasmo, mas está bem em casa e eu estou aqui super feliz em dividir esse momento com esse tema tão bacana com vocês dois. E você, Bela, como é que você faz essa magia de equilibrar? Nossa, as mesmas dificuldades, a Elie, quem conhece ela vai saber que é verdadeiro tudo isso que ela falou. Nossa, muito verdadeiro. Eu não vou almoçar, vou almoçar. Não, hoje é o dia do meu terapia. Eu falei, nossa, é mesmo, eu esqueci, mas essa terapia não tem jeito. Não, hoje é o dia da minha terapia. Não, então está bom, então está bom. Você não está fugindo de mim, não, não mesmo, é o dia da terapia. Mas a gente vai fazendo isso. Eu dei uma palestra essa semana e era sobre isso, extremamente delicado. A empresa, espero ter atingido o nosso objetivo, conversar sobre burnout com os trabalhadores sem ser muito intensificada. conversa nessa conversa, né, de uma maneira leve. E aí parece muito desafiador, mas eu falei, gente, é muito importante a gente conversar sobre isso, porque as empresas não querem que os trabalhadores estejam em burnout. A gente não quer ter burnout. E parece, parece no mundo médico, espero que de gestores não seja assim, que é bonito falar, eu já tive dois, boas nerds, sei lá, eu já tive três, olha, três, eu só tive uma ainda, entendeu? Pessoal vê isso como uma vitória. Não é legal, isso não é legal, não é que é pra você negar o que você tenha, não é isso não, é que assim, a gente não tá disputando quem tem mais burnout. Isso não é significado de sucesso profissional. É, a gente tem que, o sucesso é a gente equilibrar isso. Tem um episódio de um podcast, eu acho que é do Desconstrucast, não sei, que eles falam exatamente assim, é o Bernardo, ele fala assim, adianta você ter sucesso lá na frente e você olhar pro lado e você tá sozinho? Aí, cara, isso na gente médico toca, né? Porque a gente cuida tanto do outro, a gente se entrega tanto, o gestor também se entrega tanto, mas e quem tá lá cuidando dos nossos? Tem que ser a gente também, é esperado que seja a gente. Quem tá cuidando da gente? Então, é um desafio diário e requer energia. Pra gente conseguir ter essa estruturação, a gente precisa fazer proativamente, não passivamente. Então, eu tenho que cuidar da relação com meu marido, eu tenho que cuidar da minha relação com a atividade física que não gosto, mas faço porque sei que é importante pra saúde, então eu tenho que ativamente me colocar o horário, se eu faço uma análise, eu vou ter que fazer, se eu preciso ir num oftalmologista, eu preciso cuidar de mim, eu preciso fazer isso proativamente e não só proativamente no meu trabalho, porque senão você vai chegar lá na frente, você vai olhar pro lado e quem vai estar com você? Isso é importante pra nós médicos, pra todos, né? E até mesmo pra gente estar aqui, porque tem essa questão, pra estarmos aqui, precisamos estar bem, porque senão ficaremos pouco tempo por aqui. É isso mesmo. E qual legado nós vamos deixar? Acho que essa pergunta E no final você não tá bem em lugar nenhum, você tá se dividindo. Essa pergunta tem que ser feita. Você tá se dividindo em vários lugares e você não tá por completo em nenhum se dedicando àquilo ali, né? Como que você deseja que as pessoas te vejam? Uma pessoa que sabe equilibrar... Forte essa pergunta. Uma pessoa que sabe equilibrar a vida pessoal e profissional. O que que é ser um bom profissional hoje? É aquele que tem qualidade de vida e pode prover de alguma forma, como o médico provém ao paciente. Como faz? Agora, se ele não tem qualidade de vida, se ele dá um plantão atrás do outro, se ele não busca um aprimoramento, se reciclar, como que ele vai entregar melhor? Se ele dá um plantão, dois plantões seguidos, três, como que ele vai atender bem aquele paciente? E como que ele termina o dia dele ou a manhã dele? Sei lá, depende do horário do plantão e coloca a cabeça no travesseiro e diz eu cumpri a minha missão? Aquele juramento que eu fiz tá dando certo? Dando, virando em 72, 48 horas de plantão. Será que isso é resolutivo? Eu falo isso, muito isso pros meus residentes lá no Rio de Janeiro. Eu falo pra eles, olha gente, vocês estão fazendo na fase de especialização de vocês, essa fase mais profissional, mais importante da carreira de vocês. Por que que você tá se virando e dá 48 horas, 72 horas de plantão durante a semana, fim de semana e quando você chega no dia seguinte pra atender paciente, pra assistir aula no teu serviço e depois ir pro ambulatório você tá caindo de sono, batendo cabeça e você vai chegar à noite e você não vai ter energia pra estudar e você não vai conseguir ter um sono, um sono reparador e você não vai conseguir fixar aquilo que você estudou. Ou seja, não adianta de nada, ele tem que saber equilibrar, saber reconhecer que a fase de aprendizado dele, obviamente cada um de nós tem nossas necessidades, mas ele tem que saber equilibrar tudo isso e ir pro médico formado é isso que vocês brilhantemente falaram, equilibrar as demandas profissionais e demandas pessoais. Eu não abro mão, vocês se conhecem do Instagram, do dia a dia, eu não abro mão de todo dia, de manhã ou de madrugada praticar minha atividade física, ou natação, ou corrida, ou ciclismo, à noite eu vou pra minha luta e vou fazer tudo isso com horários muito separados, muito organizados, porque eu sei que se eu deixar de fazer aquilo eu não vou conseguir trabalhar bem, porque eu vou chegar mais cansado ainda pra trabalhar, eu vou chegar estressado, você não consegue raciocinar bem. E lembra, é o que você falou ali, eu não vou conseguir estar ali 100% pro meu paciente. Eu tenho uma história de um aluno que faz nutro, mas ele é radiologista. e aí ele chegou um dia aqui e ele não tava conseguindo acessar a internet pelo celular dele e nem pelo tablet. Deu um problema no celular dele ele não conseguia laudar e pelo tablet dele não tava conectando. Tava com problema. Ele chegou pra mim desesperado, olha, eu preciso muito da tua ajuda, você consegue disponibilizar uma máquina pra mim? Eu preciso só acessar a plataforma web do local que eu trabalho porque eu tô de plantão hoje laudando. Aí eu falei, mas você está aqui. Ele não tá 100% em nenhum dos dois lugares. Ele falou, não, é que eu tive que pegar esse plantão. Eu falei, mas você está aqui. Ele falou, eu preciso. Eu falei, você precisa estar aqui. Aí ele falou pra mim, o que eu faço? Eu falei, passe esse plantão para alguém. Ele falou, não, você não quer me ajudar? Eu falei, eu tô te ajudando. Lá na frente, você vai ver que eu tô te ajudando. Enfim, obviamente ele conseguiu, a gente ajudou ele a resolver aquele problema que ele tinha assumido um compromisso, mas no outro mês ele voltou e me procurou e disse, hoje eu estou aqui. Que legal. então é importante a gente trazer isso para as pessoas do nosso convívio. O meu aluno ou qualquer outra coisa, a gente precisa estar de fato ali. Exatamente, só assim que eu vou conseguir cuidar, né? Senão você não vai avançar em qualquer coisa que você colocou. Você não vai fazer nada direito. Seu propósito não vai pra frente. Você não vai dar certo. A gente não é, a gente tem que aceitar que não é, que não somos assim, né? Queríamos ser, mas não somos super-homem, não somos super-mulheres. E nesse mundo onde a gente conseguiria ou não conseguiria, mas poderia fazer várias coisas ao mesmo tempo, assistir televisão, mexer no WhatsApp, dar aquela olhadinha na criança, comer ali junto, tente não fazer isso tudo junto, você vai fazer tudo mal feito. Você vai ser pato. Nada anda, voa, mas não faz nada direito. E depois vai tomar vivance. Vivance? Que fala, doutora? Vivance, como que é o nome do remédio? Vivance, tá na moda. Mas na verdade isso tudo parte daquilo de se respeitar. Primeiro, você só vai respeitar outro se você se respeitar. Então entenda, não tente ser super-homem, super-mulher. Não quero ser. Eu não quero ser porque isso vai acabar comigo, com a minha humanidade. Então a gente tem que aceitar isso, aceitar esse humano que somos. Gente, eu acho que a gente aqui tem muita conversa pra mais uns 6, 7 episódios, né? Gente, maravilhoso estar com vocês aqui. Eli, Bela, muito obrigado por toparem participar dessa conversa, desse tópico tão importante que hoje em dia o que está em voga são inovação, tecnologia, inteligência artificial, soft skills, hard skills, um milhão de coisas, quando na verdade a gente tem que olhar lá pra trás e usar a inteligência artificial pra ir lá no início da minha jornada que é o meu paciente e é por isso que a gente está aqui. O início, meio e fim da nossa jornada é focado no nosso paciente, no acolhimento, no tratamento e o acompanhamento dele ao longo da vida. Então eu queria muito agradecer vocês dois, que são super, super especiais pra mim, grandes amigas, grandes colegas de profissão, de trabalho. Muito obrigado por ter estado aqui conosco hoje e agradecer também a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo e convidar vocês a entrarem em todos os nossos canais. Nós temos o nosso blog da AFI Educação Médica onde publicamos diversos conteúdos sobre todas as áreas da medicina, desde especialidades, clínicas, cirúrgicas até assuntos de carreira, gestão, inovações e tecnologia na área médica. Temos nosso canal do Instagram, no Spotify, no YouTube. Lá tem muito conteúdo riquíssimo pra vocês e fiquem ligados que teremos muitas outras temporadas sobre diversos outros assuntos com outros convidados tão especiais quanto elas. Pessoal, muito obrigado, muito obrigado a vocês. Obrigada. Até uma próxima. Obrigada. Até a próxima.